Olá, boa tarde. Quase 5 milhões de pessoas passam diariamente pelo metrô de São Paulo. E para aproveitar o trajeto por onde passa tanta gente, a Companhia do Metropolitano de São Paulo oferece atividades culturais para os viajantes. No vai e vem dos trilhos e portas, exposições, música, dança e teatro. São atividades gratuitas que ficam à disposição de quem passa pelos mais de 72 quilômetros da rede de metrô da capital. No dia a dia, não é todo mundo que consegue apreciar. Eu apenas vejo passando. É que eu não tenho tempo. Se a minha vida é muito corrida, então assim eu não paro para olhar. Mas para quem tem um tempinho, as exposições servem de suspiro na correria diária. Eu acho bem interessante, porque incentiva muito a cultura. É uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso à cultura, às manifestações artísticas. Porque hoje em dia, por conta da correria das pessoas, do cotidiano das pessoas, é difícil as pessoas verem essas exposições. Para você curtir as atrações culturais do metrô é muito simples. Basta você seguir o seu trajeto. Entre uma baldeação e outra, você pode se surpreender com espaços culturais como esse daqui. Só na Estação República, além do Museu da Diversidade Sexual, tem outras três exposições. O coordenador do projeto explica que a escolha do tema e da estação que vai abraçar o projeto depende de vários fatores. Algumas estações têm espaços mais disponíveis. Existem algumas situações mais favoráveis para que o metrô ofereça esses espaços para os expositores. Para a Lúcia e a filha, a sessão cultural começou na Estação República e vai seguir ainda por outras estações e pela vida. Quando tem alguma exposição, alguma foto, sempre a gente dá uma paradinha para dar uma olhada, até para conhecer um pouco, né? Saber o que significa ali aquela foto, aquela paisagem. Se está exposto aqui algum propósito, né? Pelo caminho, assim, é sempre mais bem fácil, né?